Salve, salve a vida, salve, salve o samba, salve, salve o rap, salve, salve, não é o rosa, parceiro Eu vou de ouro, eu vou de cobre, eu vou de sentimento nobre Eu vou vestido com as roupas e as armas de Jorge, com a fada de Fidel, com os óculos de cartola Eu vou de aba reta, calça larga e tênis bola Com a camisa do meu time, o ideal de Luther King Com orgulho no meu feito pra dizer I have a dream Eu vou de verde e amarelo, com a cor da pátria amada, como o Edmo, um parceiro pro rap Só de toalha eu vou me vestir com a resistência de zumbi Os dreads de Bob Marley, as luvas de Mohamed Ali Eu vou com fogo e cor de nome, com tudo no meu nome Eu vou de rasta, farei black nos punhos com microfone Não se vista de style, se tua atitude some Já vi homem fazer roupa e nunca roupa fazer homem Eu vou com os beat, eu vou com a cor de seu convite Eu vou construir com Deus e desconstruir com Nietzsche Eu vou de luta, de rua, de maioria justa Mas não querei vestido de verdade absoluta Eu vou de moda, de viola, bater o dedo de plaza Eu vou cantando a vida e o amor que eu canto agora Esse Noel vai de rosa, a pergunta não se cala Com que roupa que tu vai quando for sair de casa Na caminhada eu continuo no hip hop evoluindo Na vestimenta um style, algumas ideias desconstruindo Eu vou pro samba, vou pro reggae, outros estilos que traz essência E nunca deixo de ser a MC que representa Eu vou de samba, vou de bossa, com Clara Nunes igual Costa De olhos coloristas, sarara, eu intimido Eu vou com negras ativas e atitudes de mulher Eu não sou doida sozinha, seu nosso lema não é Vou com ideais de guerreira, cela imaculada e dona negra De turbante na cabeça, lembrar minha remanescência Quilombola, descendente de áspora africana De lilás busca igualdade, autonomia pra decidir Vou de punho esquerdo, pátria livre é meu desejo Sagacidade na rima, união nas periferias Vou de dread, vou de trança, mas não vendo a propaganda Poetiza de noite, escapando do açoite Vou de corte, vou de flow, metamorfose ambulante Com a força da rocha, fragilidade da rosa Vou pro samba, vou pro rap, pra luta sempre disposta Eu vou, eu vou pro samba Aqui você me convidou